Olá meus queridos triplantes, tudo bom com vocês? O meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas E sim, eu sei, é, 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 eu sei, eu sei, eu sei, não precisa dizer nada Eu sei que esse vídeo está saindo um pouquinho atrasado, está quase uma semana de atraso, né, esse vídeo Mas tudo tem uma explicação que eu não vou dar para vocês, desculpa É uma coisa muito pessoal, foram problemas e acontecimentos que foram surgindo na minha vida E que é muito pessoal, mas acredite, eu não teria deixado de fazer o vídeo se não fosse uma coisa muito importante para mim Se não fosse uma coisa que me tirasse totalmente, quase 100% a atenção do canal e de todas as outras coisas da minha vida praticamente Então, é, apenas acreditem em mim, tá, eu não fiz isso intencionalmente, foi uma coisa que me pegou do nada, assim, de repente E enfim, não fiz o vídeo aí, mas estou fazendo o vídeo agora Ah, e aliás, é, eu não estou usando um chapéu preto por coincidência É, enfim Bom, vamos lá falar então sobre o capítulo 744 Que se você não leu, se você quiser ler o capítulo antes de ver o meu vídeo e quiser ir acompanhando junto comigo Eu, isso já faz uma semana, espero que você tenha lido o capítulo Mas se você não leu, o capítulo está aqui embaixo na descrição Corre lá, dá uma lida porque esse capítulo está foda Está, não, está não foi, né, foda Ele está ainda, porque ele vai continuar existindo Então esse capítulo é foda, mano, é foda Se liga aí que o capítulo é foda Bom, o capítulo começa naquele caos, né A arena sendo destruída, todo mundo correndo E um monte de fera no meio da plateia Aquela loucura E aí no meio dessa loucura, o Sabu pega a Mera Mera Nomi E um detalhe muito interessante é que ele abriu aquele baú com o haki do armamento O que será que tinha naquele baú, mano? Que baú louco é esse? Estava colado com um super bonder desse baú Ele teve que usar o haki do armamento E muito legal, ele abriu o baú, já pegou a Mera Mera Nomi E já se declarou o vencedor, né Porque ele foi meio maladrão nessa hora Ele arrebentou a arena toda, deixou apenas um pedacinho lá E aí ele subiu no pedacinho com a Mera Mera Nomi E falou, bom, só tenho eu na arena E eu peguei a Mera Mera Nomi Então, todo mundo que se foda, o vencedor sou eu Muito malandrão ele E ao contrário do que muita gente estava pensando Inclusive eu, né, ao contrário do que eu estava pensando O torneio teve sim um vencedor E teve sim um final Não foi exatamente como a gente imaginou, né Eu imaginei, ah, vai acabar, vai destruir Não vai acabar, não vai ter vencedor Não, teve sim, teve um final, teve um vencedor E que vencedor, foi um ótimo vencedor Se bem que, tecnicamente, ele não poderia ser um vencedor Porque o Sabo não estava inscrito no torneio Quem estava inscrito era o Rufi E não o Sabo Então, tecnicamente, ele não poderia ser um vencedor Mas mesmo assim, ele venceu Foda-se, a fruta é dele Muito louco E aí a gente tem uma cena, duas cenas A gente teve cena foda pra caralho nesse capítulo Mas a gente começou tendo uma cena muito foda Que foi quando ele pegou a Mera Mera Nomi E já deu aquela mordida, né, mano Acabou como suspense Porque, geralmente, a gente vê algumas cenas assim Nossa, será que eu vou comer? Será que não? Ó, meu Deus Uma fruta do diabo Não, cara, ele já pegou e já mandou pra dentro Tá ligado? Ele já deu uma mordida Que gosto ruim Já mandou pra dentro a fruta E já começou com os poderes de fogo E que também foi o contrário do que muita gente imaginava, né Que a fruta era falsa A gente viu que a fruta não é nem um pouco falsa E é uma fruta muito foda mesmo Depois que ele come a fruta A gente já tem uma cena bem bacana também Que é quando a gente vê o cérebro dele enganando o corpo Porque ele começa O braço dele começa a pegar fogo E ele assusta Fala, nossa, meu Deus Tá queimando? Ah, não, pera Não tá queimando, não Nossa, eu posso virar fogo Óbvio, né Se comer a Mera Mera Nomi A fruta do fogo Você vai virar fogo Mas, enfim É bem bacana isso Que a gente vê que não é assim, né Nossa, comi já sei usar fruta Ah, que bacana Não Ele tem algumas dificuldades Depois, mais pra frente também Ele viu Nossa, eu não consigo apagar o fogo Nossa, é difícil controlar esse poder E a gente viu que ele O cérebro dele enganou ele Achando que ele tava pegando fogo E tava queimando Mas, na verdade, não E é uma coisa muito bacana Deve ser uma sensação muito louca, né Você vê sua mão pegando fogo Mas não tá queimando E você pode virar fogo Enfim É uma sensação que eu gostaria de sentir um dia É... Novamente Uma coisa que pra mim Eu fiquei muito feliz Porque a Mera Mera Nomi É a fruta que eu mais gosto De todo One Piece E eu fiquei muito feliz De ver que ela está De volta Novamente Na série, né Cara A gente viu E não é um qualquer Que tá usando É o Sabo, mano É o Sabo, mano É um personagem muito foda Que eu também gosto muito A partir de agora O Sabo entrou No meu top 5 De personagens favoritos Principalmente Por causa da Comandôme dele E... Muito foda Eu amei essa cena E outra cena Que eu amei muito também Que pra mim Foi a melhor cena De todo o capítulo Que foi quando O Sabo falou assim Ó, esse ó Eu vou usar o seu poder E mandou-lhe o Riquem Naquela arena, mano Ele mandou o Riquem Destruiu tudo Aquela arena Meu Deus do céu Caiu o chapéu Mano, que cena louca O cara mandou o Riquem E arrebentou de vez Com aquela arena Muito louco E o Riquem E o Riquem Obviamente é uma técnica Que ele pegou do Ace É que nem ele falou Ace lhe empresta Vou emprestar a sua técnica E mandou o Riquem Porque geralmente Eu não sei como funciona Eu não sei se tipo O Barba Negra Ele comeu a fruta Do Barba Branca E aí ele já usava Os mesmos poderes Exatamente Ou se ele teve que inventar Novos poderes Eu não sei se é Como é que funciona isso Mas o Sabo falou Que ele ia emprestar O poder do Ace E foi muito louco Mandou-lhe o Riquem No meio da arena E puta que pariu Que cena foda Depois disso A gente parte lá Pro subsolo Onde a gente vê Que o Trebo Tava puto da vida E ele já parte Pra cima Pra atacar a Robin Mas nesse momento Ela é salva Por ninguém mais Ninguém menos Que um gigante A porra de um gigante Puta que pariu E aí o gigante Vai lá Salva a Robin Daquele ataque do Trebo Já salva o Usopp Também Porque os anõezinhos Estavam levando ele pra longe Mas o Hadjodin Eu acho que é o nome do gigante Ele pega assim o Usopp E já coloca o Usopp Pra reverência Pra todo mundo reverenciar ele Que cena louca Muito foda Essa parte também E alguns detalhes Bem interessantes aqui O primeiro detalhe É que é uma relação Bem bacana Essa que o Usopp Tem com os gigantes Eu acho que praticamente Todo gigante Que apareceu na frente Do Usopp Ele fez uma amizade Muito bacana E os gigantes Gostaram muito dele O que Eu não sei O que pensar disso Apenas eu penso Que é uma amizade Muito legal Uma ligação Muito legal Talvez o Usopp Tenha mais ligação Ainda com os gigantes Daqui pra frente Quando eles visitarem Elbaf Que é a terra dos gigantes Talvez ele Ele coma alguma fruta Do gigante Alguma coisa assim Ou ele faça alguma coisa Ele é o gigante de coração Já tá bom por aí Mas talvez Tenha algum significado maior Essa ligação Que ele tem com os gigantes Outro detalhe também Que nessa hora aqui Que o Hadjurudin Ele pega o Usopp E faz assim Eu fiquei com medo Porque tipo Olha o tamanho do Hadjurudin O dedo dele É do tamanho do Usopp Ele tava segurando o Usopp Tudo frágil Eu fiquei imaginando Que louco Que fim trágico seria O Hadjurudin lá Segurando o Usopp Esse aqui É o nosso herói O Usopp Reverencei ele Caralho Foi Puta que pariu Obviamente isso não aconteceu Mas ia ser muito triste Se isso acontecesse E eu ia rir Desculpa Eu ia chorar Mas eu ia rir Porque assim Referencia o Usopp E o caralho Isso é muito divertido Enfim O Usopp também teve Uma puta de uma coincidência Do caralho Nessa parte Porque Justo na hora que o Hadjurudin Pegou e levantou o Usopp Olha o capitão Usopp Esse daqui É o nosso herói A arena que o Usopp Tinha destruído Arrebentou Foi arrebentando tudo O chão Por causa do Riken também Foi arrebentando tudo O chão E aí caiu tudo E veio uma luz divina Uma luz divina Em cima do Usopp Coincidentemente Na exata hora Que o Hadjurudin Levanta ele Que puta coincidência Do caralho E isso me fez pensar Uma coisa aqui Algum tempo atrás A gente viu Que o Bartolomeu Virou Tiet Do Urufi Porque quando O Urufi estava Na praça de execução Ele quase foi executado Mas bem no momento Que ele ia ser executado Caiu um raio E aí salvou o Urufi Eu fiquei pensando Já pensou Se acontece a mesma coisa Com o Usopp Porque toda essa galera Está reverenciando ele Está torcendo para ele E justo na hora Que ele é colocado para cima Aparece uma luz divina Óbvio A gente sabe que foi o Usopp Mas a galera não sabe Que foi o Usopp Eles não sabem O que foi o Usopp Aí apareceu uma luz divina Eu fiquei pensando Já pensou Se acontece a mesma coisa E daqui uns anos A tripulação está passando Por algum problema Alguma dificuldade E aí aparece alguém Que estava aí Nesse momento Que viu o Usopp Ser abençoado Por essa luz divina E fala Porra cara Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Porque naquela época Você salvou a gente E veio uma luz divina E você é o cara Já pensou Se acontece a mesma coisa Que aconteceu com o Urufi E o Bartolomeu Já pensou Se toda essa galera Passa a reverenciar o Usopp Para o resto da vida deles Mano O Usopp vai ter finalmente Os seus 8 mil seguidores Além dos anõezinhos Ele vai ter essa galera toda Ele tem um gigante Amando dele Mano Muito louco isso O Usopp É muito cagão Mas ao mesmo tempo Ele é muito foda É muita coincidência E cara O Usopp é foda Subiu no meu conceito Parabéns E aí a gente tem mais uma puta De uma coincidência A favor do Usopp Que é quando ele fala Uma frase louca lá Só que a galera Só entende algumas partes A galera entende Eu vou liderar vocês E todo mundo fala Nossa Meu Deus Ele vai nos liderar Nossa E ele fala Não mano Eu quero descer daqui Tô todo fodido Me tira daqui E a galera só entende Algumas palavras Algumas sílabas E aí no fim acaba Eu vou liderar vocês E a galera toda Começa a seguir De vez mesmo O Usopp Muita coincidência Muito foda Mas nesse momento O Usopp Recobra a consciência Percebe que ele tem Aquela galera toda A seu favor E resolve Tirar proveito disso Obviamente Muito sábio Ele fazer isso E ele pede pra galera toda Destruir aquela fábrica Que tava lá atrás dele E salvar os seus amiguinhos anões Que obviamente Todo mundo aceita E parte pra cima Pra destruir a fábrica Muito Aí ó Já começou Tá vendo Já começou O Usopp Tá passando por uma dificuldade Que ele precisa de ajuda E ele pediu ajuda Pra galera Que viu ele Viu ele Nessa luz divina E viu Que ele salvou A vida deles E todo mundo Tá obedecendo No Usopp Muito Foda Eu tô falando muito Foda Nesse vídeo Eu tô percebendo isso Mas é porque Esse capítulo Foi muito foda E aí galera Então parte lá Pra cima Pra fábrica Pra destruir aquela porra Daquela fábrica louca lá E no meio do caminho Eles encontram o Jesus Olha aqui No meio do caminho Eles encontram Jesus E Jesus disse Uma passagem bíblica Nesse momento aqui De Olimpície No meio do caminho Eles encontram o Jesus Burgers E aí eles encontram também O diamante E obviamente O diamante vai perceber Que a galera Tá indo pra destruir a fábrica Ele vai lutar Contra alguns Daqueles Daquelas pessoas lá E vai derrotar alguns Mas obviamente Quando chegar os pica-grossa Tipo o Tim Jiao Eu duvido Que o diamante Vai conseguir ganhar Ele não vai conseguir Parar essa galera toda não E muito provavelmente A fábrica Vai ser destruída Mesmo Depois disso A gente vai pra uma parte Muito foda também Que é quando a gente Descobre realmente Com 100% de certeza Que aquela pessoa Era o Saba Porque tinha uma galera Que tava em dúvida Tinha uma galera Que tava em dúvida Aí falando Ah é o Mr. Tunes Não sei o que Ah é o Pandaman Não sei Não mano É o Saba E finalmente mostrou Com 100% de certeza Que aquela pessoa Era o Saba Muito foda também E outra coisa Muito foda Você tá percebendo Tá cheio de coisa Foda nesse capítulo Mas uma coisa Realmente também Muito foda Que foi quando eu percebi Só na segunda Na segunda vez Que eu li Eu li aqui Conselheiro do líder Do exército revolucionário Que é o Saba A denominação do Saba A primeira vez que eu li Eu falei Nossa eles erraram Colocaram um do a mais Eu achava que era Conselheiro líder Do exército revolucionário Mas não Ele não é apenas Um conselheiro líder Ele é o conselheiro Do líder Ele é o conselheiro Do dragão O líder E aí um cara aqui Da família do Quixote Até fala assim Nossa O que o segundo O número dois Dos revolucionários Tá fazendo aqui Eu imagino que o dragão Seja o número um E o Saba É o número dois Ele é o conselheiro Do dragão Mano O quão foda O Saba pode ficar Além dele ser um revolucionário Ter surgido Resurgido das cinzas Ter vencido o torneio Ter comido a mera Mera no Mi Ser um revolucionário Que é o conselheiro Do líder do dragão Mano O que que mais pode acontecer Pro Saba Pra ele ficar mais foda ainda Mano Nada Nada Pode acontecer Ele tem uma cartola É Já ficou um pouco Mais Ele tem um sobretudo Já ficou mais foda ainda Puta que pariu O Saba E aí nesse momento A gente descobre também O que que o exército Revolucionário Foi fazer na Lede Dressosa Que a gente já ouviu falar Algumas coisas parecidas O Chin Ja Eu acho que falou isso Que o exército revolucionário Foi lá Pra acabar Com a produção de armas Que tava acontecendo Naquela ilha Porque aquela produção de armas Tava causando guerras Por todo o mundo Por culpa de Dressosa Por culpa da família Do Quixote Por culpa do Do Flamingo Então o dragão Mandou uma galera lá Do exército revolucionário Pra destruir mesmo Essa produção Pra acabar com essa porra Dessa produção de armas Muito foda isso Olha Eu não sei vocês Mas pelo menos eu A cada coisinha que eu ouço A gente não sabe Muita coisa do exército revolucionário Mas a cada coisinha que eu ouço Falar sobre o exército revolucionário Eu começo a gostar Muito mais deles Porque eles tem Uma equipe muito foda E o intuito deles O ideal deles Também é muito bacana Eles estão destruindo Uma produção de guerras E uma produção de armas Que tá causando guerra No mundo inteiro Imagina o quão foda vai ser Se isso for realmente destruído Não vai ter mais armas Produzidas por Dressosa Cara Muita coisa vai mudar Se isso realmente acontecer E o exército revolucionário Eu não sei porque Que a marinha Tá contra o exército revolucionário Na boa A marinha É a errada Eu tô começando a achar isso Que a marinha E o governo mundial São os errados E que o exército revolucionário É quem deveria Tá no comando Tô jogando no ar Bom Depois disso A gente parte lá Pro palácio real Né Que é a parte final Do capítulo Onde a gente vê Que o Kyrios Ainda tava botando Pra quebrar lá Tava derrotando A galera toda lá E até derrotou O búfalo Mano Derrotou o búfalo Num prescário de olhos Cara Não sei se ele Quebrou o pescoço do búfalo Se matou Se apenas nocauteou ele Não sei Mas ele derrotou o búfalo Derrotou uma galera lá Aí o Rufy chega lá Pra salvar o LOL Só que o LOL Não gosta muito de Deus Ele fica falando Ah A nossa aliança acabou Nós não somos Nós não somos mais amigos Somos inimigos Eu posso te matar A qualquer momento Sai daqui Mas a gente sabe Que o Rufy Não tava nem aí Pra ficar na boca Mano Deixa eu te salvar Aqui Picar na tua O Rufy Obviamente Ele sempre faz isso Ele não tá nem aí Porque o LOL Tá falando Ele só quer salvar ele E ir embora de lá E o LOL Fica muito puto Como sempre Quem não fica puto Com algumas atitudes do Rufy Ninguém Não tem como E aí o capítulo Termina da forma Mais surpreendente possível Com a presença do Pica O Pica vai chegando lá Que dicas de passagem Eu tô vendo aqui Ele chega de um jeito Meio sugestivo Porque o nome dele é Pica Ele chega meio Com um negócio assim Enfim O Pica Chega lá E aí ele já pega A cabeça do Doflamingo Naquela mão de pedra gigante dele E aí a cabeça do Doflamingo Começa a falar Mano A cabeça do Doflamingo Começa a falar O Doflamingo tá vivo Como isso é possível Ainda bem Porque eu gosto muito dele Fico feliz que você esteja vivo Senhor Doflamingo Muito bem Mas como Você tá vivo meu filho Então você tá vivo E pra completar Tudo o capítulo Pra completar o medo geral Ele vira pro LOL E fala assim Que ele vai usar Um negócio chamado Gaiola E eu acho que Eu fiquei um pouco de medo Do que esse negócio de gaiola Porque além do fato Tirando o fato Dessa frase ter sido falado Por uma cabeça Falante Que acabou de ser cortada Do corpo O que já deixou A coisa muito mais creepy O LOL Quando ele ouviu Esse negócio de gaiola Ele ficou com muito medo Então o LOL Deve saber O que esse negócio significa Mano Se ele tá com medo O bagulho deve ser muito tenso Pro LOL Ficar com o cu na mão Desse jeito E pra cabeça do Doflamingo Ressurgir E começar a falar Essas coisas Que medo Eu lembrei agora Já assistiu o Máscara O desenho do Máscara Tem um cara O vilão do Máscara Ele tem um corpo E uma cabeça separado Tipo A cabeça dele tem tipo Uns tentáculos Tipo uma aranha Que aí separa do corpo E o corpo é tipo um robô E a cabeça é um robô também Não sei E aí ela vai andando E o corpo vai andando Sem a cabeça Muito louco Depois eu não sei Procura aí Vilão do Será que tem como? Vilão do desenho Máscara É não vou achar Desenho Máscara Não tem sim Mas se você procurar Você vai achar Vilão do desenho Máscara É um cara com moicano laranja E enfim Lembrei Não sei se tem alguma coisa a ver Muito provavelmente não Mas é uma coisa muito estranha A cabeça do Doflamingo Ter falado E esse capítulo Foi muito foda Realmente Muita coisa Foda demais Pra caramba Aconteceu nele E por enquanto Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado Pela presença de vocês Em mais um vídeo meu Muito obrigado também Por sempre comentar Dar o joinha Favoritar o vídeo Se inscrever no meu canal E compartilhar os meus vídeos É muito importante Sempre muito importante pra mim Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo No capítulo fodalhástico De vocês Pega o capítulo de One Piece E aí Fodalhástico Um beijo No capítulo fodalhástico De vocês E até o próximo vídeo Eu não sei Por que eu falei Com essa voz Mas enfim Até o próximo vídeo E tchau